E outra coisa que eu sempre digo, que é muito importante, o autor criou a frase, mas quem fez o lettering, né? Nesse caso, fui eu, então eu sempre estimulo vocês também a fazerem isso, que é assinar a obra de vocês, né? O lettering é uma obra de arte, é uma produção artística, e aí, nesse caso, como eu já coloquei o nome do Vitor aqui embaixo, e eu acho que não vai caber em outro lugar aqui, eu vou fazer um charmezinho e vou colocar em cinza, bem clarinho, bem fininho, a minha assinatura aqui, contornando o cabinho da maçã. Carol. Medina. Pronto. Bem fininha, bem sutil, dá pra ver, né? E tá ótimo. Gostei, assim. O que vocês acharam? Gostaram? Gostei. 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 Obrigado.